Das críticas que foram feitas, você reconhece alguma? Existe alguma autocrítica que você faz da sua própria gestão? Você falou agora há pouco que o seu plano de governo está acima do que foi contemplado. Mas aí, a gente como função de, antes de entrevistar e pesquisar, eu fiz uma pequena pesquisa do plano de governo e encontrei algumas situações que aqui eu vou trazer, por exemplo, lá no plano diz que Xeramubim teria, neste período de 2020 a 2024, instalação e creches em todos os bairros, especialmente a do conjunto industrial, essa em terceiro turno, inclusive isso está em letra maiúscula lá no plano. E tem uma outra promessa, dentre outras, mas eu recortei apenas duas, criar a Secretaria de Segurança Pública, que aconteceu para algumas das propostas não terem sido atendidas para esse plano de governo. Você tem uma ideia? Deixa eu complementar aqui, Zílio. Você tem uma ideia? Uma pergunta que disseram que o senhor tinha prometido que o Xeramubim dá um salto na geração de emprego e que isso praticamente não tinha acontecido. Também, a pessoa foi referida aqui, inclusive, em um determinado momento dentro de um episódio passado. Deixa eu contar. Para vocês terem uma ideia, pegue o CAGED e pegue dois mil... Que ano foi que eu assumi? 2021. 2021 a 2024. Nós conseguimos quase quatro mil empregos de salto positivo. No último ano do Convento do Clébio, diminuiu 587 empregos aqui em Xeramubim. Nos três primeiros anos, foram quase mil por ano. Esse ano passado, nós tivemos 587, ou foi 687 a mais. Então, deu quase três mil empregos em três anos a mais. Salto positivo. Poucos no Brasil têm um salto positivo como esse aqui. Pode procurar no CAGED. Isso com carteira assinada? Com carteira assinada. Tem município aqui no Ceará que tem 50 pessoas de carteira assinada. Você bota dentro de um ônibus as pessoas que têm carteira assinada. Nesses dois anos e poucos meses aqui, nós crescemos... Três anos e poucos meses. Dois meses. Nós crescemos com mais de três mil empregos positivos. Positivos. Essa pessoa que falou que tinha diminuído, ela pode ter ido para outro município. Aqui não foi. Aqui aconteceu. Foi o crescimento. Com relação às creches, nós estamos construindo duas creches agora. Uma no conjunto Norte 1, pode ir lá. Olha lá, isso é um creche no valor de três milhões de reais. Uma no Norte 1 e uma no Norte 2, é onde sai a maior parte das pessoas que trabalham na fábrica. Os dois grandes conjuntos. Nós compramos duas casas aqui na Maravilha e montamos uma creche aqui também na Rua do Deposto. Quem vai naquela rua ali? Jorge Bois. Jorge Bois. Jorge Bois. Nós alugamos várias casas também para colocarmos acolhimento de crianças também enquanto constroem as novas creches. E nós estamos agora, vamos licitar, inclusive tem uma verba agora para fazer a creche do conjunto industrial, que nós ainda vamos licitar também esse ano. E vamos ampliar aquela creche ali da entrada do balão ali, que também serve à comunidade do Distrito Industrial ali, a Célia Almeida. É, Célia Almeida. Vizia Autarquia. Essas duas creches aqui são creches no valor de quase, de aproximadamente 3 milhões de reais. Então, nós estamos com três ao invés de uma que você ressaltou como promessa. Tá? Tem três. Tem três. Doutor.